Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ká e hoje eu venho mostrar pra vocês todas as minhas leituras do mês de novembro que não foram muitas, foram três leituras, então tá super tranquilo, né, não li muito no mês de novembro chega esse final de ano eu fico meio assim com as minhas leituras, eu acabo não lendo muita coisa porque parece que todo cansaço do ano todo invade o meu ser eu não consigo explicar, mas o que vale é que eu li três livros, né, tem gente que não lê nenhum então estou aqui pra conversar com vocês sobre essas leituras Bom, começando com o livro Do Outro Lado, da Carrie Hopeless, o Ger, que já tem resenha aqui no canal eu li esse livro, eu me apaixonei pelo livro, foi um dos melhores romances que eu li em 2017 em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre as minhas 12 melhores leituras do ano então este daqui com certeza vai estar na lista, vai contar a história de uma moça chamada Eve ela morreu e ela vai pra um lugar, só que pra ela ir pro paraíso pessoal dela ela tem que resolver algumas pendências que ela deixou lá na terra então a gente vai conhecer aqui quais são as pendências, como que ela vai resolver isso e a gente vai conhecer a grande história de amor da vida dela que é realmente incrível, é maravilhoso, é lindo e eu não sei mais o que falar sobre esse livro, só sei que vocês têm que ler esse livro que ele é incrível, ele é sensível, ele aborda temas muito assim, difíceis de uma forma muito sensível e bonita e já tem resenha desse livro aqui, se vocês quiserem saber mais a minha opinião sobre ele eu vou deixar linkado aqui nos cards também li um livro de crônicas do Carpinejar eu nunca tinha lido assim, eu já tinha lido crônicas do Carpinejar mas eu nunca tinha lido um livro exclusivo do Carpinejar, sabe? quando eu recebi a proposta de ler este livro aqui eu abracei essa proposta no mesmo momento que eu recebi que é Amizade é Também Amor, do Carpinejar esse livro aqui contém 120 crônicas do Carpinejar e são crônicas muito assim, crônicas sobre o dia a dia, crônicas sobre amizade crônicas sobre o amor, tudo que envolve o amor tanto da família, quanto dos amigos quanto de homem e mulher, ele aborda nesse livro aqui e ele é pequenininho, ele tem duzentos e poucas páginas, se eu não me engano é, duzentos e setenta e poucas páginas mas por ser crônicas, você nem percebe que você tá lendo esse livro porque ele é muito rápido, as crônicas são de tipo uma página, ó deixa eu mostrar pra vocês, entendeu? aí já acaba uma, já começa a outra então assim, não... gente, desculpa, né, vocês viram que eu dobrei a página que eu ia marcar, mas não tinha post-it eu falei, quer, vamos dobrar a página do livro, enfim, né então aqui a gente vai acompanhar essas crônicas onde ele fala de amor e gente, é muito bonito tem umas crônicas assim que eu achei meio nada a ver, né, mas nem nunca enfim, gente, esse livro é maravilhoso eu mega recomendo, em breve vai ser resenha dele lá no blog pra vocês e a minha última leitura do mês de novembro foi Perigosas, da Sarah Shepard que é o oitavo livro de Pretty Little Lies gente, meu Deus, já estou no oitavo livro de Pretty Little Lies já estou no oitavo livro de Pretty Little Lies eu não sei muito bem o que achar desse volume porque ele tem algumas revelações mas depois ele faz umas reviravoltas e acaba de um jeito que você meio que não espera e fica tipo assim, meu Deus o próximo livro vai ser muito bom, vai ser muito ruim e aí a gente fica nessa coisa de não saber esperar do próximo livro mas eu espero o melhor sempre, né vamos esperar sempre o melhor das pessoas das autoras, das histórias enfim, gente eu não vou falar sobre o que esse livro fala porque esse é um grande spoiler e eu vou fazer resenha deste livro e do sétimo livro que é o Impiedose então vocês aguardem que em breve vai ser aqui no canal, tá? então essas foram as minhas três leituras do mês foram poucas leituras mas foram leituras muito boas e foram livros que eu gostei de ler e enfim, gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo que me ajuda muito aqui na divulgação do canal se você é novo e quer continuar acompanhando eu é só você se inscrever e não esqueça de deixar o sininho pra receber todas as notificações todos os vídeos novos que vai rolar por aqui e é isso mega beijo e tchau! 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 tchau!